Olá, amiguinhos! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 1? Sim! O número 1 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem apenas uma fruta? É o de cima! Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. É bem fácil contar até o número 1. Vamos tentar? 1 Muito bem! Bom trabalho! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 2? Sim! O número 2 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem duas frutas? É o de peixe! Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos, contaremos até o número 2. Vamos tentar? 1 2 Muito bem! Bom trabalho! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 3? Sim! O número 3 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! É hora de brincar com os números. Muito bem! Bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem três frutas? É hora de brincar com os números. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos, contaremos até o número 3. Vamos tentar? 1 2 3 Muito bem! Bom trabalho! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 4? Sim! O número 4 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem quatro frutas? É o de cima! Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos, contaremos até o número 4. Vamos tentar? 1 2 3 4 Muito bem! Bom trabalho! É hora de brincar com os números. Vamos aprender como se escreve o número 5? Sim! O número 5 se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Você saberia dizer qual desses grupos tem cinco frutas? É o de cima! Muito bem! Bom trabalho! Bom trabalho! Agora vamos contar usando os nossos dedinhos. Juntos, contaremos até o número 5. Vamos tentar? 1 2 3 3 4 5 5 Muito bem! Bom trabalho! Mostre que você sabe tudo sobre os números. Deixe nos comentários abaixo o número que aprendemos hoje. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever em nosso canal. Baixe também os aplicativos da Turminha, disponíveis para tablets e smartphones. Até a próxima!